Música Te machuquei, te feri, não entendi, como dói a solidão Agora estou sozinha precisando de você E você não está contando pra poder me ajudar A história dessa vida está difícil sem você E você não está contando pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Venho te ver de perdão, perdoa paixão Ah, meu coração consolidado sem você Estar dentro de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está contando pra poder me ajudar A história dessa vida está difícil sem você E você não está contando pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você E você não está contando pra poder me ajudar E você não está contando pra poder me ajudar Oh, 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 oh E você não está do vento pra poder me ajudar